Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 10. Quintião e Filó parabenizam José Leôncio pelo nascimento do filho. Madeleine destrata o marido e se desespera quando lhe leva o filho para andar a cavalo. José Leôncio sente a presença do pai e seu filho se assusta com o barulho de um trovão. Quintião juntam os peões para festejar o nascimento de Juventino. Passa-se o mês. Madeleine não deixa José Leôncio pegar o filho no colo. Quintião e Quint convencem o patrão a conversar com a esposa antes de partirem em comitiva. A silhueta de um velho aparece no meio, no ninhal, e se transforma em uma imensa sucuri. Irma leva a carta da irmã para Gustavo. Maria sobe em uma canoa para ter seu bebê. Gustavo beija Irma. Maria abandona Juma na canoa, mas se arrepende ao ver uma sucuri se aproximar da filha.